E aí galera, beleza? O Nerdstone aqui, está começando mais um vídeo de Rank Up. E hoje, como vocês viram aí no título, eu vou estar gravando o evento guerra ao vivo. Não ao vivo exatamente, né? Porque não é live. Mas não vai ser narrando como normalmente eu faço. Aqui vai ser diferente. Eu vou estar lá e vocês vão ver minha reação em tempo real. Como vocês podem ver, meu inventário já está totalmente preparado. Machadinho, afiação 6. Eu upei level 100 machado e não foi à toa. Também estou levando um arco para lá no começo, né? Quando não começa o PVP, a galera gosta de ficar preservando a armadura. Então a gente usa ele para passar o tempo e também para ir quebrando os inimigos à distância. Olha lá, acertou. De tanto dar flechado, eu já estou o mito do arco. Quer ver? Eu vou fazer passar por aquele buraquinho lá. Ah, mas é só botar a mira ali. Não, cara, não é. Tem que calcular a força do vento, a gravidade. Se liga. Sumiu! Nunca nem vi. Ah, mano, a flecha desaparece. Está muito longe. Espera aí, vamos achar um desafio mais fácil, então. Ali, o N de Nerdstone. Eu vou acertar em cima dele. Olha lá, perfeito, viu? O cara, parabéns aí, velho. De boa. Muito legal isso. Contei para todos aqui da minha família. Todos acharam muito surpreendente e pediram para te dar os parabéns. Queriam falar com você pessoalmente, se possível, para lhe parabenizar. Disseram também que na festa de Natal irão contar para os parentes mais distantes. E no ano novo, lançarão baterias de fogos com seu nome. O pessoal ali do clã está perguntando seu vocal. Na verdade, seria bom, né? Para organizar tudo, mas para gravar não dá certo, porque é uma gritaceira. Velho, se vocês aguentar um minuto ouvindo, é demais, cara. Só vejo vídeo com mil dislike e ninguém vai assistir até o final, porque não dá. Tipo assim, fosse ser 15 membros, quem sabe. Mas aqui é 30 membros por... já ia falar facção, por clã. Aqui é diferente, mas o evento guerra é bem parecido. Pode ver aqui que já está todo mundo se preparando com o full P4, só esperando o evento começar. Porque daqui a exato 5 minutos vai liberar o evento. E olha lá, acabou de abrir. Eu vou dar aqui um barra guerra, tomara que não bugue nada. Aí, perfeito, está aqui. Não sumiu nenhum item. Agora é só eu me reunir com o clã. No caso, esses carinha com nick de verde. Todo mundo que tiver vermelho ali é inimigo. E tem bastante. Olha o tab ali, está começando a encher de gente. E não pode vir pelado na guerra, tá? Todo mundo que vem é porque está com P4. Se tiver com P3, ele já não deixa você entrar. Mano, vai dar uma briga boa. Já vamos garantir nosso lugar em cima dessa casinha para ficar camperando no arco. Aqui, é claro que a gente... Mentira. Não, se eu cair antes de começar a guerra... Não, se bem que é bom. Que talvez dê tempo de reconectar. Nossa, voltou, cara. Ainda bem. Mas agora eu fiquei com medo, cara. E se cair durante o evento guerra? Ai, ai, ai. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, tudo bem que aqui a gente veio mais para se divertir, né? Não está valendo borda. Não tem nenhum prêmio assim muito bom. Mas é óbvio que vamos tentar vencer, é claro. Lutar até o fim. Olha lá, PVP ativado. Isso significa que já vou tacar flechada no cara, olha lá. Errou! Quer ver? Já vamos começar a tacar flechada nesse cara com skin de galinha. Skin de galinha veio fazer time comigo. Ah, sai fora, né, mano? Pelo amor, olha lá. Acerta tudo as flechas. O cara é um hack. Quer dizer, às vezes não. Agora sim eu vou provar para vocês minha real habilidade no arco. Olha lá, acertou. Acertou também. Estão tretando. Ai, acertei ou não acertei? Agora eu não vi. Irineu, você não sabe nem eu. Seria bom se eu tivesse botado impulsão no arco. Mas acho que agora já era, né? Barra encantar. É, não funciona. Só para vocês verem, barra cavalo também não funciona aqui no evento guerra. Então não tem como vir com ele. Que pena. Tem uns carinha ali naquela ponte. Isso é certeza. Sempre tem. Só que eu não consigo ver para acertar flecha neles. Se pelo menos ganhasse stats ali, né, de arqueiro. Dava para saber quando eu acertei a flecha. O problema é que aqui nesse servidor, player não dá XP. Então vai ter que ser assim mesmo. Olha lá, o cara é o mito do arco. Não falei? Lá na frente, olha lá. Se liga. Olha, o carinha na corrida ali. Nossa, acertei o outro. Agora foi cagado. Eu mirei em um e acertei o outro. O que você quer? Vim brigar no arco. Ele vai tentar subir. Pega esse maluco aqui e já dá uma machadada na cabeça dele. Não deixa subir na nossa casinha não. Ah, mano. Vai começar o foco. Já gruda ele na parede para ficar esperto. Tome uma machadada. Eu não vou tomar um pote. Porque é desperdício. O cara vem provocar um pouquinho e já corre. E a gente tem espaço limitado. Eu não tenho muito pote. Eu tenho só um de velocidade. Esse daqui é assim. Se um clã inteiro me grudar na parede, aí eu vou ter que tomar para me escapar. Mas não dá para trazer velocidade para ficar o tempo todo usando. Porque a gente não tem tanto espaço. Com espaço de velocidade, eu trago mais um set full armadura ali e fico de boa. Olha lá. O cara com skin de galinha de novo. Foi para baixo da casinha. Ah, não. O cara de novo está lagando. Vixe, mano. Estou vendo que vai dar bosta. Eu também. Nossa, se eu não cair até o final da guerra, eu já estou bem feliz. O cara com skin de galinha aqui. Ele está fazendo time, mano. Será que ele não é aliado? Ninguém do clã está acertando ele? É, estão justamente falando para mim parar. Como eu suspeitava. Mas o cara vem com skin de galinha. Aí eu não resisto, né? Por que tanta violência, parceiro, que me mordeu? Nossa, mano. Eu estou ferrado. Os caras vão me enfocar em muito. Acertou. Olha isso, mano. O nego está muito girando. Eu vou subir em cima da casinha só com o hack dos caras me combando. Olha o grupinho que fez em mim. Velho, eu estou lascado. Estou muito lascado, cara. Já vai quebrar a minha primeira armadura. Parece que um clã inteiro rushou na gente. Então já tomei pote de força. Não tem como evitar. Já vou ter que trocar da armadura também, porque vai quebrar tudo. Eu pei machado. Eu tive que vir com a minha conta, mas por outro lado é ruim. Tem muito, mas muito cara me focando. Ah, me deixa em paz, cara. E a galera ali não vai deixar eu subir na casinha. Sem chance. Olha isso, mano. Me grudaram na parede. Eu não consigo sair, meu irmão. Eu não consigo sair. Eu não consigo se mexer. É agora que eu vou ter que tomar o pote de speed. E já botar o meu elmo lá, porque vai quebrar. E corre agora. Vamos tentar fugir de um clã inteiro. Eu tenho uma ideia boa. Eu vou passar no meio do outro clã. Que daí eles vão se estranhar aqui. Vão tretar. E eu consigo escapar. O miserável é um gênio. Sobe, sobe, mano. Os caras não me deixam em paz. Dá até raiva. Sério, dá até raiva. Eu peguei um machadinho aqui. Não sei de onde, mas pera. Deixa eu arrumar meu inventário. Ah, socorro. Mano, é impressionante a distância que os caras me irritam. O cara chita pra cima de mim. Não quer nem saber de nada. Se eu não conseguir sair vivo, pelo menos um eu vou banir. Pera, vamos gravar isso daqui. Olha, tô de F5. Olha lá, olha a distância que o cara irrita. Pera. Vamos ver. Esse aí tá mais ou menos estranho. Mas tem um cara ali que, meu amigo, o cara irrita muito de longe. Olha lá, tô tomando hit. E eu só queria saber por que o meu clã não vem ajudar. Tão me rushando o tempo todo. Não consigo subir no iglu. Não consigo subir em lugar nenhum. Porque o foco tá gigante. Olha lá. Quase subi. Aí, consegui subir. Agora, não deixa ninguém subir aqui. Pra mim, conseguir me organizar. Tira esse Sky daqui. Tira esse chatão. Derruba. Derruba. Olha a flecha. Come cap pra não morrer. Eu tenho que trocar de set de novo. Os caras debolharam a minha armadura inteira, velho. E ainda pra ajudar, tá alagando. Oh, beleza. Tô lascadinho, mano. Essa gladia aqui não vai dar bom pra mim. Tão focando o nosso clã. Tão focando eu mais ainda. Eu vou botar e vou pro PVP, cara. Não adianta fugir. Eu vou morrer, mas vou morrer com honra. Lutando contra um clã inteiro. Chitado, velho. Tô mirando neles e não rita. Mas eu tomo hit. Isso é impressionante. Sai desse canto. Sai desse canto. Cada vez gruda mais cara em mim. Olha o perigo. Ah, não. Cadê a bota? Cadê a bota? Bota, bota, bota. Nossa, agora. Já era. Já era, mano. Já era. Regenera cap. Acabou o tempo da cap. Minha última armadura, velho. E aí acabou. Tenho só mais uma bota aqui. Que não vai servir pra nada sem o resto da armadura. Contra um clã inteiro, velho. Impressionante como me foco. Com a próxima gladia eu vou com conta fake. Sem chance. Maior burrice que eu fiz foi vir aqui com um tag youtuber. Ou pode ser porque eu tô com a skin de Papai Noel, né? Nego carente, nunca ganhou um presente na vida. Agora fica focando Papai Noel. Olha lá até as flechas eu tô tomando. Quando eu penso que escapei o cara lá da... Se fodeu. O cara lá de cima da torre me acerta o bagulho e eu volto. Corre, mano. Corre. Corre, Forrest. Corre. Pode me matar, mas eu vou tancar até o final. Dois horas depois. Sem elmo já. Eu já tô sem elmo. Morri. É, galera. Não teve jeito. Apanhei, apanhei muito. Nossa, mano. Eu tô apanhando. Vem longe, hein? Aqui não tem o comando igual lá no Facts. Então não dá pra saber como que tá a situação da guerra. Mas o clã tá lá ainda. Talvez eles ganhem sem mim. Mas eu já era. Então perguntando ali se eu morri. Morri. Claro, velho. Vocês viram? Acabou tudo as armaduras. É. Realmente. Tanquei até onde deu, mas também não faz milagre. Eu já tava sem elmo. Trinta cara me focando o tempo todo. Talvez se eu tivesse em cal ali com o clã. Aí seria diferente. Porque eu chamaria eles e eles vinham ajudar. Mas ficar escrevendo ali no chat só ia fazer eu apanhar mais ainda. Mas tem que saber perder também, né? Não adianta se estressar. Essa glad foi justamente só pra se divertir. Ah, mas perdi o item. Sim, eu perdi o item. Mas aqui, cara, tô cheio de item. Tem a lojinha que o pessoal vende ainda. Eu tenho armadura de sobra. Aquele machadinho bolado. Eu tenho um reserva. Eu posso continuar upando machado sem problema. Estão falando ali que nós foi focado. Eu não sei se o clã inteiro foi focado, mas eu fui focado pra caramba. Não, nada a ver, irmão. Disso eu tenho certeza. Mas foi um PVP massa. Durou pouco, infelizmente. E o cara aqui tacou a minha cabeça. Pera. Essa cabeça aqui é falsificada. Cabeça de Rafa. E nem taca a... Não, não é a minha cabeça. É tão parecida que eu até pensei que era a minha, mas não é não. Mas é isso aí, galera. Como o cara tá falando ali... E é like, like, like. Quero ver muito like no vídeo. E tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E valeu, fulanois. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti